E amigos, essa é uma boa tarde e sejam bem-vindos pra gente jogar o evento de amor doce que tá rolando aí do dia dos namorados Eu continuo sozinho na minha vida e a Valesca também, né? Nem o Nathaniel, a gente tá namorando, não tá namorando ninguém Mas queria namorar o professor Totoso, não vou mentir A festa dos namorados está de volta, mas você está tomada pela dúvida Felizmente a Shani encontrou a pessoa ideal pra responder as perguntas que você tem e liberar sua mente das dúvidas Eu não tenho dúvida nenhuma que eu quero mar o Nathaniel Calma que eu disse mimar, calma que eu sou brincalhona Estou tão feliz que o parque de diversões esteja de volta Principalmente porque não podemos aproveitar como se deve da última vez Prometa-me que iremos ver a caravana da... Porque eu tô falando que a Shani não é evento do dia dos namorados, cadê o meu namorado aqui? O amor doce tá cancelado já Pra mim já tinha que estar o professor Totoso, o Nathaniel, de um lado, os dois pelados, me beijando Ah, vocês não vão dizer que parece uma calcinha? Ah, não Enviarei mensagens para ver quem está disponível e animado para ir no próximo final de semana Eu deveria ter comentado antes, poderíamos ir hoje à noite Pois bem, hoje eu estou disponível, mas eu não quero ficar com ela Cadê o Nathaniel, o professor Totopria? Vamos ver, pagarei sua consulta Nós nos misturamos aos estudantes que se dirigiam ao parque de diversões Mas se a Vidente não estiver lá, podemos dar a volta no carrossel Mas quem gosta de carroça é a melhor coisa de parte de diversão, é carrinho de bate-bate pronto Acho que... Sim, está aberto Vamos, vamos agora Hahaha, de qualquer forma é o único lugar que não tem fila de espera, vamos Pera, então a gente vai realmente no Vidente Eu tenho um pouco de medo nessas coisas, não sei vocês Mas ela podia ver meu futuro Será que o dia eu vou ser famoso e eu vou continuar nesse flop? Será que a Mordoso vai continuar flopada? Então desça você aí embaixo, por favor, pra me ajudar Nós nos aproximamos da caravana e o senhor de estatura impressionante nos fez o sinal com a cabeça Para indicar que podíamos entrar Nossa, mas essa Vidente é maravilhosa, eu quero beijar a boca dela Olá, bem-vindas, por favor, sentem-se Troquei um olhar com a Shani e ela me parece extasiada em estar aqui Não sei dizer se é o seu jeito meio teatral de falar conosco Ou se é o ambiente de caravana que me deixou nesse estado Mas de repente tive a impressão de que meu corpo estivesse muito pesado Não consigo mais sair da cadeira e não poderei me levantar agora Nem se pedisse para que eu fizesse Que isso? A Vidente já fez uma coisa na cabeça da Valesca Eu vou morrer? Você possui uma grande intuição, mas não tem perguntas A sua curiosidade a conduz e ela a guiará por caminhos luminosos Ok, sim, sim, é verdade, mas... Por outro lado, você realmente tem muitas preocupações E você não tem certeza de estar no lugar certo para receber as respostas Dessa vez ela se dirigiu a mim É... Eu vejo uma pessoa Pois bem, eu é que... Alguém que ocupa um lugar importante na sua vida Para começar, diga-me simplesmente seu nome Ah, eu posso escolher se é o Nathaniel, a prima que achei o Ryan ou o Hill Vamos começar com o Nathaniel e tal Começarei perguntando algumas coisas sobre ele Você precisa responder o mais sinceramente possível É, mas não sou eu que devia fazer as perguntas Você deseja saber se o seu projeto de viverem juntos se realizará um dia E se a harmonia do seu casal durará, não é? Troquei um olhar surpreso com a Shani Legal que eu tô, tipo, recebendo spoiler do amor doce Porque, né? Teoricamente, o relacionamento deles terminaram, né? No ponto que eu tô jogando Então isso aqui é spoiler Bem, você aceita responder as minhas perguntas? Sim, estou ouvindo Colocarei três cartas à sua frente Escolha a que melhor representa o Nathaniel Está bem, tentarei Ela colocou três desenhos diante de mim São animais, eles estão pintados em nanquim Como uma gravura, os traços são muito finos Tá, eu posso escolher, então, um desenho que representa um corvo de asas abertas Um besouro de coros vivas Ou um coiote correndo em um prado Quê? E o que é que isso vai mudar em alguma coisa? Eu não sei que animal representa o Nathaniel Aí eu recebi uma coisa aqui na minha mente que é besouro Eu acho que foi a vida de falar do que é besouro a resposta certa Besouro de coros vivas Mas o que é que isso representa o Nathaniel? Ele estaria em transição Pelo que eu vejo, ele acaba de sair de um período sombrio Ah, então o Nathaniel vai sair desse sombrio? Ó, parabéns, eu ganhei sapatilha Como você consegue vê-lo? Coloque três cartas na sua frente Escolhi três cartas, não reconheço os desenhos São divindades célticas Escolha uma carta Mas eu não as conheço A sua intuição a guiará Essa carta representa um deus com asas de cisne Ele está rodeado por quase... Já gostei dessa Ah, eu gostei da descrição dessa carta mesmo O nome dela é Ongus Vai essa aqui mesmo O deus do amor, mas cuidado Ele também tem um lado de trevas Olha, já ganhei outra coisa Nossa, mas esse efeito está muito diferente Bora pegar a mesma cor para não ficar um vestido feio Entendo, acho que começa a ver claramente esse famoso Nathaniel Ela colocou a carta que escolhi diante de mim Vamos continuar Ela colocou um cálice dourado cheio de água Uma tigela de mármore cheia de terra E uma vela acesa diante de mim Eu estou ficando com um pouco de medo desse efeito Você diria que o Nathaniel está mais próximo de qual elemento? Fogo, terra ou água? Quando eu falo o nome do Nathaniel, vem água na minha cabeça Não sei porquê Eu acho que eu estou mais louco que a Vidente Ela deve ter colocado algum incenso ali Que está fazendo eu ficar um pouco louco da cabeça Exatamente o que eu diria e eu mal conheço De fato, com todas as informações que você me deu até agora Isso me parece lógico Ele luta contra suas emoções e segue sua intuição Mas seu coração é grande Quase tão grande quanto o seu desespero pode ser às vezes Vamos aqui, isso a Vidente sabe mais do Nathaniel que eu Gente, essa Vidente é louca O que a gente está fazendo aqui? Vamos embora Nathaniel pode ser água porque ele apaga o meu fogo Ah, eu acho que eu vou pegar a pulseira bem fina de copo Porque qualquer coisa eu perco a pulseira no carro, né? Aí eu, nossa, perdi a pulseira aqui, Nathaniel Por isso que eu perco a monetização dos meus vídeos depois Começa a ver com mais clareza Muita mais clareza Eu não sei o que ela está vendo, mas tudo bem Volte amanhã, conversaremos sobre o assunto Amanhã, mas... Você terá sua premonição Deixe os seus sonhos a envolver hoje à noite Deixe sua mente concentrar-se e volte amanhã assertiva Você terá sua resposta Tá bom então, né? Eu as esperava, sente-se imediatamente Ela já está embaralhando as cartas Tudo, essa mulher pega as cartas Você está pronta, eu tenho certeza de que os seus sonhos ajudaram a ver com mais clareza Eu nem sonhei com nada Conceite-se na pessoa que atiça todos os seus pensamentos Fechei os olhos e pensei no Nath com força Ele me beijando, me tacando na parede, aquele gostoso Ela colocou mais três cartas, gente, eu não aguento mais essas cartas Escolha uma carta, ela deve representar o Nathaniel Ah, vamos de mago, carta número um Porque o Nathaniel, querendo ou não, ele está em um no meu coração Não tem como, eu sou cadelinha do Nathaniel Eu sei que eu tenho uma quedinha, assim, pelo professor Totoso Uma quedinha Chegou a vez da Park Tiffin Se joga na água, mostra as habilidades Pra surfar A gente confia no teu potência Não confia, né? O início de um sonho Que eu tomei Mas assim, né? O Nathaniel não tem como Ele é Totoso Ele conquista Ele sabe o que eu gosto Sem dúvida, esse moço está no começo de um novo ciclo decisivo Ela mergulhou seu olhar na bola de cristal Tô gostando de um monte de ação Em vez de me mandar logo pra imagem gostosa do Nathaniel Pelago A minha intuição aqui na minha mente Tá dizendo que é a Soilu Runa número 164 Aliás, eu acho que isso não é um 4 É um raio, sei lá Eu não sei mais o que está acontecendo nesse evento do amor doce Eu só queria logo o meu sonho Que ela falou que ia ter um sonho Eu já estava achando que ia ter um oba-oba no meu sonho E eu ia ver o Nathaniel Pelado Eu não tive nenhum sonho Eu quero processar essa mulher E vou processar o amor doce Estava fazendo de troço jogando isso aqui Ah, e vamos de lontra Às vezes difícil de entender Não convencional e dotado de uma inteligência extrema Rebelde também Ou seja, o Nathaniel Ah, o evento é do dia dos namorados, né Eu acho que eu tenho que perguntar sobre mim e ele, talvez O que acontecerá no futuro entre Nathaniel e eu? Só falta ela virar e falar Ah, vocês vão terminar de novo Olha, é ele nesse exato momento Se sim, ele está em casa Que a gente está vendo o Nathaniel pela bola de cristal dela? Que? Não, esse evento aqui que os produtores do amor doce estavam usando no momento Porque isso aqui está numa loucura extrema Nem eu sou tão louco assim nesse ponto Ô, mas ô, Nathaniel Por que ele está num momento fofinho? Por que ele não está lá, sei lá, tomando banho? Eu queria ver num momento melhor, né? E um dia vocês morarão juntos em outro lugar Esse dia chegará mais rápido do que você imagina A sessão terminou Ou seja, isso aqui é um spoiler do amor doce e vida de prisão Que a gente vai ser preso Eu sinto que sua pergunta está direcionada a Ryu Não, é claro que não Ai, nossa, para mudar 100 pontos de ação Claro que eu não vou gastar, né, amor doce? Acho que eu sou besta Tá, essa mulher já fez toda a vidência do Nathaniel Por que eu quero saber do sol? Então as vidências é a mesma? Viu como essa vidente é mentirosa? Ela já está com o roteirinho lá e faz a mesma coisa Voltear Ah, não Quem voltar amanhã de novo não Vai te lascar, vidente Eu também já estou ficando irritado com essa vidente Tudo ela falta falar para voltar amanhã Que evento é esse, amor doce? Eu achei que, sei lá Eu ia para um carrinho de bate-bate Ia bater no carrinho do Nathaniel Eu ia ficar Nossa Não, na verdade eu podia estar no carrinho com o Nathaniel E alguém batia e eu pulava assim no colinho do Nathaniel Ups, Nathaniel O Ryu está cancelado Olha lá, está cantando Nem para estar sem blusa, sei lá Porque ele não está pelado Não está tomando banho Essa bola de cristal só vê as coisas no lugar errado Aí agora o Cachiel Agora eu tenho que fazer uma crítica para o amor doce Porque eles podiam ter feito um evento super legal de dia dos namorados Tinha parte de diversões Faziam um encontro com cada paquera ali Aí colocaram uma vidente para ficar falando tudo Ai, eu já gostei do que eu vi nessa bola de cristal Ai, ai, ai Ui, Cachiel Nossa, está bem de saúde, Cachiel Nossa Mas o Cachiel pita o cabelo Deixa eu ajudar a pintar esse cabelo Ai, opa, caiu aqui a tinta no seu corpo Aleluia Alguém no banho, né Mas, poxa, eu tinha que estar de toalha Quem toma banho de toalha se está errada essa imagem Amor doce, pode consertar que eu quero uma imagem digna da pria Nossa, mas olha o bração da pria com vontade de levar um murro dela Ai, ai, ai Ui, ui Podia estar nessa banheira também, né Ai, mas o professor Totó Ele precisa nem estar sem camisa para ser totoso Que homem Olha, peraí Vocês estão ouvindo o reflexo do óculos dele Ele está assistindo o meu vídeo Ele quer meu corpo Ele é safado Porque ele sempre deixa o peitoral dele bem aberto Assim para a gente ficar querendo cair de boca A caneca dele As lágrimas dos meus estudantes Nossa, mas ele de óculos, gente Deu um Ai, entreguei uma imagenzinha com a Shani Que fofas Parabéns Uuuu Nota zero para esse evento Vem, amor doce Ah, esse look aqui até que ficou bonitinho Mas isso aqui ficou feio Então é isso Esse foi o evento de Dias dos Namorados do amor doce Não gostei tanto Eu acho que poderia ter um evento melhor Mas é isso Então deixa você gostar aí embaixo Não esqueça de se inscrever no canal Lembrando que está tendo live todos os dias lá no meu Facebook A partir das 18 horas eu já estou ao vivo Inclusive eu gravei esse vídeo de amor doce ao vivo com vocês lá no Facebook Então se você não viu Entra lá na minha página Segue para você estar assistindo E é isso Até o próximo vídeo Tchau Deixa seu like Compartilhe Para ajudar o batata ficar famosinho